Buzinari é a maior loja de tapetes aqui da região e olha só, chegou a tão esperada coleção 2015 da São Carlos. Você que é arquiteto decorador, você que quer dar uma repaginada na sua casa, aproveite. São cores intensas, um conforto garantido e preço bom. Essa coleção boreal de 1,5 por 2, a partir de 375 reais. E tudo em até 10 vezes sem juros, aqui na rua Guaicurus, 1085, em frente ao Poupa Tempo da Lapa, 3873 2677, buzinari.com.br. Vem, tem muito mais. Vem, tem muito mais.